Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Eu estou muito curioso com essa perspectiva científica do Galeno, rapaz, porque isso só veio a ser estruturado com maior convicção, no pensamento filosófico e científico, a partir do século XVI, XVII, não é verdade? E ele lá atrás, ele deixa claro a experimentação dele de forma relativamente lógica? Isso, ele deixa claro, ele escreve tudo, tudo está registrado. Você tocou numa coisa interessante, na academia, na escola, a gente fala que a Revolução Científica veio do século XVI, tudo começou ali, a ciência começou ali. Galeno já faz isso. Galeno já apresenta a premissa científica e ele apresenta a metodologia científica. E nessa obra do PHP, por exemplo, que eu pesquiso mais detidamente, ele começa no seu primeiro livro dizendo, olha, eu estou aqui para apresentar a premissa científica e a partir dela é que eu vou desenvolver toda a minha tese de como, do que é o Regamonicon, onde está localizado o Regamonicon e como se processam as... Aí ele vai desenvolver a sua teoria das paixões a partir dessa experiência da premissa científica. Não é mais a dialética nem a retórica, já é a científica. Aí a gente tem o início da ciência. Quer dizer, em tese, a academia, lá na frente, vai precisar fazer uma revisão sobre a origem da ciência, possivelmente. Eu vou fazer mais uma provocação para o meu amigo. Eu fiz para o... Essa mesma provocação eu fiz para o Rafael. Rafael, hoje de manhã. Ok. O Marcos Rezende está conseguindo o devido distanciamento para não contaminar o objeto do estudo dele pela paixão que está saltando aos olhos. E esse distanciamento? Não, desculpa, desculpa, eu estou brincando um pouquinho, porque você já está defendendo o Galeno em relação ao próprio reconhecimento que ele deveria ter. E me parece que tem muita coerência. Então, Deodato, essa é uma pergunta muito interessante. A gente, em tese, a gente não quer se envolver, eu diria até, afetivamente com o filósofo. Mas, na prática, é um pouco complicado isso. Você tenta manter o seu distanciamento e manter uma certa racionalidade para poder identificar também os aspectos frágeis de uma teoria, que elas existem. Senão você fica completamente cego. Mas, também, você precisa de um pouco de motivação, porque se você não acreditar, se você não tiver uma relação com aquele objeto da sua pesquisa, você não consegue acordar no outro dia para poder dar continuidade à sua pesquisa. Então, a gente está sempre tentando manter esse equilíbrio. No meu caso, em relação ao Galeno, eu tenho que lidar todos os dias com isso, porque hoje os grandes nomes da pesquisa de Galeno no mundo podem ser resumindo em torno de duas pessoas, que se chama Theo Thielman, é uma dessas pessoas, e o outro é Christopher Gill. E eles são bastante críticos do Galeno. Eles apontam uma série de problemas na teoria das paixões do Galeno e na crítica que o Galeno faz ao estoicismo, a crítica que o Galeno faz a crisipo. Então, todos os dias eu estou lidando com esse duelo para poder entender se a crítica deles procede ou se também existe um espaço para reapresentar a teoria das paixões de Galeno, filtrando, não necessariamente filtrando, fazendo uma crítica em cima dessa crítica. Porque, num diálogo de pesquisa acadêmica, você tem que fazer esse diálogo com os comentadores, é óbvio. O Marcos, fala um pouquinho da teoria das paixões do Galeno. A teoria das paixões do Galeno começa a partir dessa estruturação e definição do que é o reguemonicon. Primeiro o reguemonicon. Primeiro o estabelecimento das premissas, o que são as premissas, para que a premissa fundamente a definição do Galeno do que é o reguemonicon. Segundo, a defesa da tripartição da alma a partir de Platão. Isso para Galeno é fundamental. Isso é uma grande diferença em relação ao estoicismo. Tem muita gente que vê Platão bipartição da alma, não tem? É, mas a tripartição ou a bipartição da alma em Platão, existem as duas coisas em Platão, mas elas são a mesma coisa. Tá. Porque a bipartição da alma em Platão, assim como em Galeno também, é você determinar a alma racional e a alma irracional, certo? Isso é a bipartição, tá? E o homem tem a alma racional e a alma irracional. A tripartição é, na verdade, a quebra da alma irracional. É a divisão da alma racional, certo? Então, a tripartição é a alma racional e a alma irracional que tem duas localizações diferentes. Uma delas é no coração, na região toráxica, que é a alma responsável pelas afetividades, certo? E a outra alma, que é para Platão, na região do ventre, e para Galeno, estabelecido para ele, que é o fígado, é a alma que eles chamam de alma desiderativa. É a alma dos desejos. O desejo da alimentação, o desejo de beber água, o desejo da sexualidade. Então, na teoria das paixões de Galeno, essas almas, elas estão em constante duelo, em constante conflito, certo? Mas existe um comando, que é o hegemonicum, que é a alma racional. A razão é o comando de tudo, ou deve ser o comando de tudo. E as outras almas, elas se submetem à razão, certo? Então, quando a gente fala de conflito, a gente está falando de desejos que nós temos, que muitas vezes são contrários à razão, e que nós precisamos submeter esses desejos à razão, para que a razão, então, determine se esses desejos devem ser colocados à frente, assumidos ou não. A alma racional tem esse aspecto do controle das coisas. Então, por exemplo, se você tem vontade de comer a panela inteira, ao invés de um prato, isso é um desejo dessa alma mais inferior, chamada alma desiderativa. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Tchau, 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 tchau.